E vou sentar aqui agora pra poder produzir esses shorts, ó. Aqui é um short, a parte da frente e a parte de trás, ó. Aí eu vou escolher uma dessas cores aqui pra poder tá combinando ele. E aqui também é. E aqui vai ser uma blusa. Aí eu vou sentar aqui agora pra poder tá confeccionando a toda hora pra começar esse aqui. Acho que eu vou pegar daqui a pouco nesse daqui logo. Acho que eu vou misturar o preto com esse, ia ficar bonito, né? Olha. O preto com esse aqui ia ficar bom. Acho que eu vou pegar, vou misturar com esse daqui. E é isso, gente. Então, gente, vim mostrar pra vocês o que eu consegui produzir aqui em casa, né? Eu mostrei pra vocês que essa peça aqui já tava pronta. Tinha três desse preto, não foi pronto. E esse aqui eu vou deixar pra fazer uma blusa com ele, né? Um top. Porque eu errei aqui na parte do... Que era pra ser a cintura do short, eu errei. Aí esse aqui já tava pronto. Aí fiz esse branco, ó. Essa parte branca. Eu não lembro se já tinha começado, gente. Nem lembro. Mas vou mostrar pra vocês aqui como é que tá o andamento da produção, tá? Aí hoje eu trabalhei um pouco nessa produção. Porque hoje é feriado, né? Resumentou tudo aqui em casa. E aí eu fui trabalhando mais de boa. Olha só. Fiz essa parte aqui. Até o contrário. Aí coloquei aqui esse detalhe preto. Aí esse aqui eu tava fazendo e terminou a linha branca. E eu não trouxe linha branca da loja, gente. Então, aí eu parei. Essa outra parte ficou assim, ó. Que aqui é a parte, né? Uma parte da frente e outra parte de trás, ó. Aí parei também aqui no preto porque faltou a linha branca. Essa outra parte preta que já tava pronta também. E essa daqui. Aí essa daqui, ó. Tô fazendo com o camafel. Ele é um pouquinho mais escuro do que tá mostrando aí pra vocês. É uma cor mais escura. Bem bonita. Aí tô fazendo essa combinação de cores, ó. Aí só fiz, por enquanto, a parte da frente, né? A de trás aqui. Amanhã eu vou trabalhar nela. Se der tempo, né? Ó. Alenta aqui. E aí, gente. Eu fiz essa base colorida também, ó. Fiz essa aqui da Bluma. Eu fiz essa colorida, mas também só fiz uma que eu queria testar as cores, né? Aí, como eu achei que ele ia ficar muito coloridão, aí eu dei uma quebrada aqui com o preto. Ó. Seria bom se eu tivesse um rosinha, um amarelinho, né? Pra dar uma quebrada aqui nas cores. Mas com o preto ficou legal também. Aí eu já tô aqui nessa parte aqui. Que é que eu vou fazer três carreiras nessa cor colorida. Pra depois, acho que eu vou fazer o acabamento dele no preto. E aí, a cintura dele também eu vou fazer no preto. Acho que vai ficar bonito. Aí, fiz essa base. A outra ainda não mexi, ó. Mas eu tô querendo mexer nela agora de noite ainda. Mas eu vim gravar logo pra vocês. É sete e meia da noite, gente. Eu vim gravar enquanto é cedo. Porque eu preciso editar o vídeo, né? Pra poder postar. Mas não esqueço. É, foi essa a produção. Na verdade, foi mais um teste de cores, né? Eu queria testar aqui as combinações de cores. Pra depois, agora, eu começar a pegar firme na produção e finalizar. Então, aí, nesse caso aqui, eu já tenho três shorts iniciados. Esses três aqui vai ser tudo no tamanho M. O que eu falei pra vocês que vai fazer cinco de cada tamanho, né? Então, vão ser cinco no tamanho M. Olha esse branco como, né? Dá um destaque, assim. Aí, depois, eu vou fazer cinco no tamanho P. Cinco no tamanho G, né? E é isso, gente. Esse foi o início. Esse foi o início de uma mega produção aí de verão, tá? Ignoro minha unha. A gente precisa tirar esse esmalte. Acho que eu vou fazer isso agora à noite. Porque senão, ó, no final de semana. Amanhã já é sexta-feira, né? No caso, hoje. Vocês estão vendo esse vídeo na sexta-feira. E aí, eu vou conseguir tirar com mais calma. Mas é isso, gente. Esse aqui tá muito lindo. Esse... Essa cor... Porque não dá pra mostrar pra vocês. Ele fica claro. Mas é uma cor mais escura. Mas... A produção, eu quero colocar... Eu não sei se fica legal, gente, combinar. Combinar, não. Misturar essa linha de algodão, né? Porque a Charme... Eu acho que ela é 100% algodão. Deixa eu ver. É. 100% algodão. Com fio de polipropileno. Não sei se fica bom misturar. Porque aí, no fio de polipropileno, eu tenho outras cores. Né? Que eu posso estar juntando aqui. Tipo, esse preto com rosa neon. Eu tenho rosa neon de polipropileno. Eu acho que fica legal também. Eu vou fazer o teste pra ver se fica bom. Aí, se fica bom, eu vou dar uma misturada nas cores, né? Pra ver se vai dar certo. Mas é isso, gente, tá? Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Foi um vídeo bem rapidinho, né? Porque esses dois dias aqui foi meio complicado pra mim. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Se inscreve aqui no canal se ainda não é inscrito. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.